Olá, sejam bem-vindos ao podcast de caras. Eu hoje estou muitíssimo bem acompanhado da minha companheira, né? Acompanhado da companheira, Pietra Mesquita. Olá, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? E do outro lado da nossa bancada temos Larissa Maciel e Mohamed Rafush. Ele falou que ele precisava de alguém que tivesse um rosto angelical, um jeito angelical, mas que não fosse nada angelical. Eu! Mas você é filhinho de mamãe? Ah, eu acho que isso da nossa sociedade machista, e é bom de se dizer isso, eu acho que é difícil, assim, eu me sinto por muitos momentos, eu senti que havia isso dentro de casa também, assim. E eu vejo, por exemplo, eu tenho dois filhos, né? Um menino e uma menina, o Bento e a Ana Flor. E eles olham para a minha mulher e falam assim, você está paparicando demais o Bento.